Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Felipe da Drone Fishing e nesse vídeo eu vou mostrar como eu pesquei um tubarão na pesca com drone. Confere aí! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, é importante explicar que esse projeto faz parte de um projeto de conservação dos tubarões da Argentina. Então todos os tubarões que aparecem no vídeo, eles são medidos e etiquetados com a data, o local e o tamanho onde eles foram capturados e são imediatamente soltos. Como começou essa ideia então pessoal? Através do meu amigo Lucas, da Only Fishing Argentina, que me convidou para fazer uma pesca de tubarão com drone. A ideia era a gente conseguir capturar um grande tubarão através do arremesso com drone. Há mais ou menos um ano atrás a gente começou a conversar então pelo Instagram, trocamos algumas fotos e vídeos e planejamos essa viagem. Então em dezembro eu fui para a Mar del Plata, na Argentina, onde a gente conseguiu fazer essa pesca de tubarão com drone. Não, é uma pesca fácil tá pessoal? Foram seis dias na beira da praia, acampados, é bem cansativo assim. E o tubarão foi bater só na madrugada da quarto dia para o quinto dia, ou seja, até o quarto dia nós não sabia se ia conseguir realmente capturar um tubarão ou não. Claro que foram capturados vários peixes durante essa pescaria, a gente pescou bastante corvina, arraias, todos os peixes que são mostrados aqui nesse vídeo. Mas o grande objetivo era um tubarão realmente, um tubarão grande. E esse tubarão saiu só na madrugada então, da quarta noite. Eu procurei filmar e mostrar todos os detalhes de como é que funciona essa pesca tá pessoal? Como é que é o tipo de equipamento que é utilizado, linha, a montagem do rabicho, que iscas são utilizadas, a distância que foi feito o lançamento, o tamanho do chumbo, para que vocês também pescam aí, possam aprender um pouquinho como é que é feita essa pesca com o tubarão. Tá legal? Bom pessoal, a viagem de ida foi bastante cansativa, tá? Eu peguei a passagem promocional ali, então tive que passar uma noite no aeroporto de Buenos Aires, aguardando, né, para no outro dia pegar um voo de Buenos Aires para Mar del Plata. Em Mar del Plata, a gente ficou localizado em Mar Chiquita, que é uma praia que pertence a Mar del Plata. Essa praia, ela tem bastante tubarão e também é conhecida pela pesca da curvina negra, que também é conhecida aqui no Brasil como borriquete ou miraguaia. Uma preocupação que eu tinha em relação a essa viagem é que eu nunca tinha voado de avião com o drone, né? Então, antes da viagem, eu me informei quais eram as regras para carregar o drone na viagem, tá? Pessoal, é permitido sim carregar um drone na viagem. Claro que a cada scanner que tu passa no aeroporto, o pessoal identifica ali que tem um drone, te faz uma série de perguntas, né, para que serve o drone, o que está levando, enfim. Mas fora o questionário ali, tudo tranquilo, tá? A dica então para quem quer levar o drone, tá, para viajar de avião, é levar o drone na mala de mão, tá? E as baterias não podem ser carregadas na mala de mão. As baterias precisam ser despachadas. Então, coloquei o drone, o rádio, todos os equipamentos na minha mala de mão e despachei as baterias, tá? Inclusive as baterias do rádio precisam ser despachadas. Nenhuma bateria pode andar na mala de mão. Fora isso é bem tranquilo, tá bom? Bom pessoal, sou o Felipe da Drone Fishing Brasil e esse é o primeiro voo de drone na Argentina. Estamos aqui em Mar del Plata. Então como é o primeiro voo e o drone chegou agora de viagem, a gente vai fazer o procedimento de calibragem. Para fazer o procedimento de calibragem, eu bato seis vezes a chave do GPS, até o LED ficar amarelo. O LED amarelo, eu pego o drone e tiro 360 graus. Até ele mudar de cor. O dor de cor ficou verde, aponto o nariz para baixo, tiro mais 360 graus. Calibragem completa. Se o LED pisca verde, é porque a calibragem foi efetuada com sucesso. Se o LED pisca vermelho, tem que refazer a calibragem. Então nesse caso deu certo, para a gente fazer o primeiro voo. Então como é o primeiro voo, só que a gente vai afastar um pouquinho as crianças. E aí, o primeiro voo, tem que vermelho, tem que vermelho. E aí, tem que vermelho. Tem que vermelho. Tem que vermelho. Se eu bato o retorno automático Vou bater agora o retorno Retorno Ele vai calcular onde ele voltou Vai fazer o retorno E vai pousar novamente Como ele está a 11 metros, ele vai subir Até 20 metros Então primeiro ele sobe 20 metros Depois ele retorna Sobe e vindo e vindo Nessa pescaria pessoal Vários peixes foram capturados As espécies que são protegidas Todas foram liberadas Mas existem espécies como a corvina Por exemplo, que são liberadas para consumo Então a gente utilizou Para o consumo próprio mesmo A gente fazia a nossa própria comida Com peixe que a gente pescava Assado ou cozido E também utilizava para isca Por exemplo, a cabeça de corvina É uma excelente isca aí para tubarão As espécies de arraia pescadas também Foram liberadas E algumas a gente utilizou para isca Que é uma isca Inclusive foi a isca que teve sucesso Para a pesca do tubarão Foi um pedaço de arraia Praia de Chiquita Mar del Plata Primeiro dia Estou organizando aqui Montando o drone Montando o rádio aqui O Lucas vai ser o piloto aqui Vai aprender a pilotar o drone agora Vamos fazer um treinamento Vamos dar ali Tô aqui em Mar del Plata na Argentina E agora nós vamos fazer o treinamento com drone Para o pessoal da pesca de tubarão aqui Eu tô aqui com o meu amigo Lucas E o Fernando Quem tá gravando pra nós aí Mano oi Como vocês podem ver aqui É o ponto del tiburão Que é o ponto de pesca De tiburão na beira da praia Então fica montado aqui esse trailer Com toda a infra Tem uma churrasqueira lá atrás Tem um gazebo Os caniços ficam ali na volta Tem caiaque Podem ver a infra toda completa Pra pescaria de tubarão E agora a gente vai falar um pouquinho do drone Eu vou explicar um pouquinho do drone Como é que funciona E agora o vento tá muito forte Mas nós vamos mudar de ponto Num lugar mais fechado Na praia Mais protegido Pra gente já começar a fazer os lançamentos com o drone Então vou mostrar pra vocês Esse aqui é o drone de pesca Da Drone Fishing Brasil É a terceira geração do drone Com os pezinhos de borracha E a carenagem nova Como vocês podem ver Começando então O principal Esse aqui é o LED Através desse LED Vai sinalizar tudo que tá acontecendo com o drone Via de regra A gente só voa quando estiver piscando só verde Porque daí ele já fez todas as checagens Já pegou o sinal do GPS E tá tudo funcionando Então a gente sempre tem que ficar de olho nesse LED Como pode ver aqui Ele tem uma flecha que aponta pra frente Então a frente do drone é pra lá Se eu botar pra frente o drone vai pra lá Então eu deixo sempre virado o LED pra mim Porque eu consigo enxergar Aqui é o dispensador de linha Como vocês podem ver E a bateria que já tá acoplada aqui embaixo A câmera do drone fica sempre apontada pra baixo Por quê? Ele é um drone de pesca Então é pra enxergar o local Onde vai ser feito o lançamento da linha Basicamente isso é o drone E agora vamos falar um pouquinho Como é que a gente faz pra pilotar o drone Então também já deixamos montado aqui O rádio Com a tela Esse aqui é o modelo completo Que vem com a câmera junto e a tela A tela tem uma proteção aqui Do sol Pra ajudar a gente a usar a tela Na beira da praia Eu vou só ligar a câmera aqui Pra já aparecer uma imagem ali Vou apontar a câmera lá pra praia O rádio controle Como é que funciona? A tela a gente já viu Ela é só ligar Já tá no canal certo com o drone Já vai funcionar Eu só vou desligar o drone aqui Em local fechado o drone não pega sinal de GPS Sempre em local aberto Então o drone vem com quatro botões Linha Orientação GPS E o retorno automático Linha Vai fazer o lançamento da linha Então chegou no ponto Quando a gente quer fazer o lançamento É só puxar aqui que ele vai largar a linha Orientação Vou falar mais pra frente GPS Sempre ligar Vou voar com o GPS ligado Que ele segura a posição Então mesmo se o vento Estiver soprando Ele vai manter a posição Onde ele tá E o retorno É pro drone fazer o retorno automático Pro local de onde ele decolou Então ele vai voltar Ele sobe 20 metros Caso ele esteja mais baixo Volta até o ponto que ele decolou E vai pousar automático E já desliga Pra pilotar o drone É muito simples O primeiro é o sticker esquerdo Aqui é o acelerador Pra cima Pra baixo Se eu soltar no meio Ele mantém a altitude Você não precisa se preocupar Quando estiver fazendo o lançamento E tá mantendo acelerando Não Coloca na altura Que tu quer E faz o lançamento Esquerda e direita Ele vai girar No eixo dele mesmo Quando quiser virar o drone Isso é bastante usado Pra filmagens E aqui É igual um carrinho Contorno remoto Simples Ele vai pra frente Pra trás Esquerda e direita Podendo também Andar na diagonal Lembrando que o drone Pode tanto ir de frente Voltar de ré Ou chegar lá Chegar no local Virar ele E voltar de frente E aí vai do piloto Como ele quer pilotar Ou se ele quiser Ativar o retorno automático O drone vai retornar Então basicamente é isso A gente faz a calibragem Do drone Fazendo o CSC Que é esse comando Aqui Ele vai ativar os motores Ele liga os motores Numa velocidade De baixa rotação Pra não sair voando E aí Conforme for acelerando Aqui Ele vai decolar E é isso aí Excelente Valeu pessoal Mostrar agora Alguns dos Dos brinquedinhos Aqui Essa aqui Eu não conhecia É uma Tem Sailfish Olha o tamanho Dessa daqui Eu acho que cabe Quanto tem de linha Nessa linha 460 metros 460 metros 860 metros De linha o que Uma 0,50 80 libras 80 libras Multifilamento E esta Está cá É uma Pen Senator 9 barra 0 Quanto de linha Tem nessa? 900 900 metros Multifilamento 80 libras Também E esse aqui É o Brinquedinho novo Aqui o xodó Quanto é que tem de linha Nesse? 500 500 metros Mono 500 metros Mono Filamento 80 libras E um Só um arranque De monofilamento E depois é multifilamento Exatamente Ah bacana E aqui tem mais uns Adicionais Olha o tamanho Impressionante O tamanho Desse negócio São só alguns Foros Que já estão Lá no No equipamento No acampamento Lá na BN Tudo pronto Isto Lá na BN Santino, pode levantar mais, mais alta, e despacito, despacito. Mira a distância cá, 150 metros, 15.6 a bateria, pode levantar um pouquinho mais se chegar. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tirem dentro, tirem dentro Sai a cá a câmera, se faz um... Vai, vai, vai Debrei, vamos lá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Agora liberamos a um cubarão. Agora liberamos a um cubarão. Agora estamos aí preparando mais uma isca. Essa é para passar a noite pescando. Final de tarde em Mar del Plata, Argentina. Vamos fazer mais um lançamento agora. Estamos riscando ali, preparando o drone. E esse lançamento aqui para passar a noite. O sol já está se pondo. Final de tarde, vamos fazer um lançamento com o drone agora. O tubarão correu para trás das pedras. Temos que fazer a volta agora e estamos voltando. Tentar levar ele para a areia para não cortar a linha. Vamos. Vamos. Toma. Filma. Temos uma gota boa Si Espera aí Si, está filmando Está aparecendo já Estou para dentro de volta Está correndo para trás das pedras Está difícil de... Estou para dentro de volta Puxa ele Cuidado para não cair Para aí, para aqui Estou para dentro de volta É muito forte É muito forte É bem perigoso porque as pedras estão molhadas, está muito escuro. Música Vamos, 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 vamos... Por um tiro! Não sei nem me cago o freio! Me cago o freio! Não importa, não importa Se limpiu o freio, olha que só não está aí! Por favor. Por favor. Por favor. Estamos nos corrigando. Tem que tremer por outro rio. A outro rio. Vamos lá. Se corta. Vamos lá para atrás. Vamos lá para outro rio. Vamos lá para outro rio. Santino, tá indo buscar outro rio, Olha lá no campo, veja que tem um rio que tem tanza verde e está vazio, agarrá-lo. Allá no campo, porque se rompió este. Agarrá que tem um rio vazio. Um 9-0 com pouca tanza, traesse. Allá no campo, com caña e tudo, trae. Olha a esporonga esta coisa para os polivestos aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aguantalo, aguantalo. Aguantalo, aguantalo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Queria teñe el rio? Queria teñe el telefono? Eu la subí. Toma. Não, não, não. Vamos, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Arrebentou a carretilha agora, vamos ter que trocar a carretilha, que não pode soltar a linha, senão o tubarão corre para as pedras e arrebenta. É muito difícil de ver, está muito escuro. Vamos correr e dar uma volta agora, vamos do lado das pedras. Agora corremos para outra ponta, o tubarão voltou e fez a volta. E aí estamos tentando, a água está muito alta aqui, muito forte, tentando levar ele para fazer a volta lá por fora e sair ali na areia, mas está difícil. Ele fica atrás das pedras, fica escondido atrás das pedras. Já deu uma hora de briga com o tubarão e acho que foi mais uma hora ainda. Ele voltou para dentro, voltou para o mesmo lugar que estava no início. Ele corre e se esconde atrás das pedras aqui. Agora pegamos a outra carretilha, que aquela primeira lá queimou. Ele está ligando aqui. Oxi. Aqui está. Aqui está. Vamos ver. Vamos parar, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, pessoal! Boa noite, pessoal! 120 metros 4.5 metros 20 metros 30 metros 30,5 metros 20,0! 21,0! 22,0! 23,0! 23,0! Se inscreva no canal Se inscreva no canal